Esse é o momento Esse é o momento Oi gente, muito bem-vindo ao canal favorito Do teu pai, meu nome é Gabriel Fernandes E eu tô sozinho Pra falar a verdade Aqueles apresentadores Que trabalham em dois E estão a lutar pro espaço Tipo, a câmera tá aí E fica a lutar assim Mas olhando e sorrindo Olá Geralmente quem faz são as mulheres É, muito obrigado Oi, vamos jogar Transa, casa ou mata Não sei se isso vai Encaixar-se muito bem Né Encaixar muito bem Cheque Mas ok No final das contas A gente vai tentar responder Da melhor forma possível Ok Tá Tudo bem Tá, tudo bem Com quem você transaria Padre Fábio de Mello É, Bertão Costa E Willow Bonner É assim Tá na sequência Eu com o padre Fábio de Mello Tá bom Quem você transaria Com quem você transaria Com o padre Fábio de Mello Bom Bom, eu vou me abstiver Desse Muito obrigado Tá Muito obrigado 37% das pessoas Disseram que Ficaram no meu termo Tá bom Ok Com quem casaria Com o padre Claro Com o padre Claro Tá bom Lembrando Que ele é um homem de Deus Tá bom 36% Tá bom Ficaram de novo No Impars Quem você mataria Uhum É ver isto Costa Tá bom 8% Tá Tá bom Anitta Pablo Vittar Ludmilla Ai meu Deus Eu não tenho Muitas escolhas As três São Linda E são Dona De uma voz Linda Mas Com quem eu transaria Anitta Anitta Tem um corpo Eu também transaria com a Anitta Transaria com ela Pensem a mulher Ludmilla Se calhar Tem um rebolado Ah Mas não tem nada a ver Aqui né Tá bom Com quem Eu casaria Com a Ludmilla Por quê Ludmilla Seria uma mulher Perfeita Para se casar Não que as outras Não seja Mas se encaixaria Muito melhor Comigo Ou eu com ela Né Quem eu mataria Muito obrigado Meu amor Pablo Vittar Nada contra Simplesmente escolhi Marília Marília Mendonça Simione E Simaria Maria E Maraísa Oh meu Deus Tem duas mulheres Com quem eu transaria Tá bom Não sei né As pessoas aí Já se foram Alguém nessa foto Já se foi Então Simão Simaria Seria um par Perfeito Para mim Você aguentou Não né Não Tá respondido Com quem eu casaria Ou com quem você se casaria Nesse caso Acho que é mais justo assim Do que Sou eu Não 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 Eu não tô Além Obrigada Oh Ok Tá bom Com quem eu casaria Eu casaria Com a Maria E Maraísa Quem eu mataria Bom Vamos só já aproveitar A ocasião Né Já tá mesmo Strip dance Essa aqui é um DJ Eu Diviso Esse tem uma voz Menino do Acre Tá bom Menino do Acre 28% Escolheram Então Ficaste no Imparse Quem você casaria Tá bom Tá bom Não faz mal 18% Então A maioria Escolheu Que sim Mataria Um vida O Anderson Nunes Felipe Neto Eu Brantaria Com O Anderson Mostrado Tá bom 26% Escolheram Por causa Das conversas Do White 16% Não importa Mataria O Julio Não conheço O Julio Não Claro Você não conhece O Julio Que agressiva MC Kevin Negro Do Borel E Livinho Claro Claro Tá bom Escolheram Eu mesmo Eu casaria Com você Kevin Um corpo Mete Corno Nunes Uau Quase Que empatado Ok Acho que você Serviu Para desempatar Quem você Mataria Você não Conheceu Ok Essa Gostosa Tá Não sei Quanto E Lula Eu sou Lula Eu prefiro um bom par Pra minha Pensar que vai Meter corno Quem você Mataria Fernando Haddad Tem razão Tem razão Tem razão Não Jair Bolsonaro Mikael Toner E João Doria João Doria Não Não conheço Conheço Antigo Presidente Presidente Atual Esse não Conhecer Quem Mas Ok 66% Tá bom Tá bom Mataria Quem Quer jogar Quiz Ah Tá bom Bom Gente Tá ligado Tô gostando Mas você Já sabe Que o Vídeo Favorito É aqui Obrigado Por não Fazer Correção Tá Você é Uma mulher Muito Ruim Sai Coisa do Diabo